Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Nas acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Vou Te acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não desanime, não desanime, não desanime Não desanime, não desanime, não desanime Não desanime, não desanime Obrigado.